Então vamos lá, que agora o negócio vai ficar louco, o negócio vai ficar louco, 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 louco. E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça. Vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa, porque hoje a gente vai fazer o desafio das interesseiras da XJ6. Caramba, mano. Passou nave passando aqui do lado de casa, você é louco, chueira. Meu Deus. E galera, o vídeo de hoje eu vou fazer da seguinte forma. Um amigo meu pediu minha moto emprestada, o nosso amigo gordinho, o Bin Laden do Camelô, o canal Vem Pro Nosso Mundo. Ele tá com a minha moto lá no centro, a XJ. E eu falei pra ele, falei, mano, vamos fazer o seguinte, me espera perto de um cemitério. Por quê? Porque da última vez que a gente foi fazer o desafio das interesseiras, deu ruim. Então eu falei pra ele, mano, me espera perto de um cemitério aí, que eu vou te encontrar com a Today. E a gente vai tentar pegar e encontrar alguma interesseira pra gente pegar e deixar no cemitério. A gente vai deixar interesseira no cemitério. Meu Deus do céu. Meu Deus, mas tá tão doido. E galera, eu vou lá agora então encontrar com ele e eu vou rodar a Avenida Higienópolis em Londrina, que é bem movimentada pra gente tentar encontrar algum interesseiro pra gente trollar. Vamos ver se isso aí vai dar certo, não é mesmo? Bom, então vamos lá agora, galera. Lembrando, quem não foi inscrito no canal já se inscreve aqui pra você acompanhar o próximo desafio das interesseiras que eu trazer aqui no canal, beleza? E também vamos colocar uma meta aqui de cem mil likes nesse vídeo. Cem mil likes, beleza? Bom, galera, vamos ver se isso vai dar certo. Partiu. Se a mina aceita uma carona de Today, galera, eu levaria ela embora pra casa numa boa. Numa boa mesmo eu levaria, sabe? Mas não é o que acontece, geralmente. Vamos tentar. Aqui no cotovelo, aqui nesse posto fomega, mano. Falei? Ah, oi, ah. Falei? Falei em 111. Vou até parar aqui. Eita, eita, oiga. Oi, moço. Oi, tudo bom? Eita. Isso aí, foi andando, mano. Porque eu sempre esqueço de ligar a chave, a moto não liga, só pra me passar mais vergonha. Ó a buzininha. Moço, você tá indo embora? Você não quer uma carona, não? Não, eu nem te conheço, porque eu não tenho a carona pra você. Então, por isso aí mesmo, a gente pode se conhecer. Muito obrigada. Sabe, é que eu mudei pra cá agora, não conheço nada aqui. Você pode passar seu telefone pra mim? Eu só te passar meu telefone, eu fico sem o celular, meu filho. Não, mas eu não tô te assaltando, eu só tô pedindo seu número. Tenho namorado. A gente não se conhece. Tem como. Ou você tem namorado, ou a gente não se conhece. Pois. Nossa, mas uma terceira opção, aí você me quebra. Pô, pega uma carona aqui comigo, motão. Não, não pego carona com você. É. Bom, beleza, então. Se você tá falando que tem namorado, eu vou respeitar, né? Obrigado, hein? Tchau, tchau. É, derrotado mesmo, derrotado. Será que ela tem namorado mesmo, galera? Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar, então. E vou lá buscar a XJ, que tá lá com o gordinho. E a gente vai testar se ela é fiel mesmo. Vamos testar a fidelidade dela aí com o namorado que ela falou que tem. Namorado. Vamos só ver. Essa eu quero ver. E detalhe, né? Vocês já sabem onde que tá a XJ. Tá no cemitério. Essa eu quero ver, mano. Nem tá longe, filho. Quero ver, moleque. Ô, tio. Encontrei uma mina ali no ponto, mano. Vou lá de XJ e essa vai ser a última tentativa. Tem outra? É, vamos fazer a última tentativa. Tem uma mina parada ali no ponto. Ela pegou e falou pra mim assim. Eu tenho namorado. Daí depois ela falou, eu não te conheço. Daí depois ela falou, e também, se eu não quiser também. Eu fiquei bugado. Eu falei, ué, como assim? Ou ela tem namorado, ou ela não me conhece, ou ela não quer. Mas, já que ela falou que tem namorado. Se ela tem mesmo, vou pegar a XJ. Já vou testar a fidelidade dessa interesseira aí. Vamos ver se ela é interesseira mesmo ou não. Ali a XJ, rapaziada. Tá ali no jeito. Ó tudo aí. E, ah, aproveita que você já tá aí e filma a rabeta dela se ela subir na garupa. Beleza? Vamos pra XJ, né, galera? Bom, galera. Já tô voltando lá. E agora eu quero ver. Vamos ver o que que ela vai falar pra mim. Vamos chegar louco. De XJ. De XJ o negócio é alto nível. De XJ o bagulho é bruto. Aí, tá lá no ponto ainda. É, hoje ela vai ter que pedir o Uber e eu chamar o busão. Lá onde que eu vou deixar ela. Oi, moça. Tudo bom? Prazer, Mike. Ai, que linda você, sabia? Ei, vem cá. Deixa eu te falar. Eu mudei aqui pra Londrina agora. E eu não conheço nada aqui, sabe? É, sei lá, você tá indo pra onde agora? Pra casa. Você tá indo pra casa? É que eu ia pegar e ia te oferecer uma carona. E sei lá, de repente você me mostrar o que que tem pra fazer aqui. Claro. Só que sei lá, não sei se... Se eu te levar até a sua casa, você me passa o seu número e a gente marca de sair depois? Depois da meia-noite ainda, eu saí. Olha. Isso é legal, gostei de você, sabia? Então, me dá uma carona de casa. Eu dou? O único problema é que a gente não se conhece, mas isso aí não vai dar um jeito. Eu dou um jeito. Um jeitinho? Ai, sim. Meu Deus. Então, esse capacete aqui. Eu quero a resolução do problema. Hã? Não é problema, é a solução. É, então. Não vai dar um jeito, né? Tá certo. Você já andou na XJ6 antes ou não? Não. Nunca? Nunca. Você vai ficar com medo, será? Você tem medo de moto ou você gosta de moto? Hã? Não faço. É barulheta, né? Bastante. É um pouquinho de barulho, faz mesmo. Mas e aí? O que tem da hora pra fazer aqui em Londrina, pô? Olha, tem vários lugares. Não sei se você gosta de fazer aqui em Londrina. Oi? Não sei se você gosta de motel. Ah, eu vou falar a minha verdade pra você. Eu gosto do motel. Você gosta também? Conheço um só. Você conhece? Oi, ia. Bom, vamos dar uma volta. Pra que lado que você mora? Não faço. Oi? Além do mais, faz tempo que eu não vou. Faz tempo que você não vai no motel? O que que é isso, hein? Você quer passar aqui e tomar uma cerveja a gente pra sua casa? Acho que era melhor a gente direta ao ponto, né? Não entendi. Melhor a gente direta ao ponto. Não entendi. O que que você falou? Direta ao ponto. Pra que enrolar? Você quer ir já pra um hotel? Não. Meu Deus. Mas a gente nem se conhece direito, pô. A gente vai voltar. Opa. Então vamos, vai fazer o quê? Vou ou não vou? Não vou nada, interesseiro. Acabei de conhecer. Mas, moça, você não acha que tá muito fácil, não? Hã? Você nem me conhece? Você já tá me intimando pra ir num motel? Mas eu não sei nem que a gente vai fazer nada. Hã? Você nem lembra do cara? Você nem lembra do carinha que passou de moto ali, né? Não. Não? Não. Aquela moto ali, você lembra? Não. Você não lembra daquela moto ali? Não. Aquela motinha preta ali, ó? Não. Você não lembra? Você tem amnésia? Olha, você leva muita sorte, muita sorte mesmo. Porque esse cemitério tá fechado. Senão ia te deixar ali dentro. Porque a alma você já não tem mais, né? Você não vai me deixar. Como que você me faz? Não. Eu faço o que eu quero. Olha, relaxa que daqui você consegue pedir um Uber. Vai, desce. Desce, interesseira. Desce, desce, desce. Hoje você vai descer. Você tá achando que eu vou te levar na sua casa? Eu nem te conheço. Não, o que você falou pra mim? Eu nem te conheço. Pega o busão aí, ó. E se eu fosse eu subir a rua, eu ia atrás do seu ônibus. Sobe a rua e vai atrás do ônibus. Olha lá, interesseira lá, gordinha. Olha lá. Filma ela. Interesseira. Uh, interesseira. Vai subir a rua a pé. Vai subir a pé. Vai, vai, moço. Vai que você tá precisando dar emagrecida, hein? Caminha. Vai, 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 vai. Vai, sobe na bota, hein? Na bota. Vai, Caminha. O que foi? O que você quer aqui? Eu não vou levar ninguém, não. Não vou, não. Não vou, não. Sai fora. Sai fora. Não vou levar ninguém, não. Você vai ficar aqui. Você vai ficar passando vergonha. Não, não vou levar, não. Tchau, tchau, tchau. Eu sou o que? Se liga. Você é interesseira. Você acha que eu vou te levar embora? Vai, vai. Você enxerga. Você enxerga. Você sabia que tá filmando aqui já, né? Você tá vendo a câmera ali? Eu sabia que isso dá processo. Eu posso te processar. É. Não, beleza. Mas tira o seu rostinho. Então, Otário. Vai, Caminha. Caminha aqui. Hoje não vai andar mais de XJ, não. Ah. Vai, vai. Dá licença. Deixa eu sair daqui, senão essa mina não vai parar de mexer o saco. Não vai levar ninguém embora, não. Tem nem vergonha na cara. Gordinha ali filmando ela. E ela ainda quer vir bater boca. Deixa eu mandar uma mensagem pro Edu. Ô, gordo. Vaza daí, tio. Essa mina vai ficar enchendo o seu saco aí, mano. Vaza daí. Coloca a câmera na bolsa e vaza. Eu vou encontrar o seu lá em casa, beleza? Fui. Bom, galera. Vamos pegar e vamos encontrar o gordo lá em casa. Porque senão essa mina vai ficar enchendo o saco. Vai querer que leve ela embora. E eu não tô afim de levar a interesseira embora antes, não. Nem deixei ela tão longe, tão onde que ela tava. Essa rola subiu umas 5 ou 4 aí e se vira pra ir embora depois. É, galera. Voltei aqui pra casa. Bilado aí no camelô já até vazou. E, mano, o negócio foi bruto. Você viu que mulher interesseira foi essa que eu encontrei. Bom, comenta aqui abaixo o que você achou do vídeo, beleza? Bom, galera. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece, deixa o like. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Fui. Fui.